Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga no melhor canal de promoções no Brasil, deixa seu like, se inscreva, eu e os meus inscritos ajudamos uns aos outros a encontrar os melhores preços do mercado, temos o maior discórdia de promoções do Brasil, o nosso Twitter está na descrição, as promoções surgem sempre primeiro nessas plataformas, bacana, faça parte da nossa comunidade, estamos aqui na Kabum, a Kabum está de cara nova, renovou o site, a gente está aqui com o notebook Acer, o pessoal está me perguntando, Ryzen 7 3700U, bom, basicamente 4 barra 8, tem 8 GB de memória, um SSD de 256 e a tela 768, que é interessante para o gráfico integrado, A Acer é uma marca que eu curto muito, eu gosto muito da Acer, o preço 3799, por se tratar do Ryzen 7, que ele tem um clock melhor do que o 3500U, não está tão ruim assim, entendeu? Está razoável, eu já vi 3500U com 12 GB de VRAM nesse preço, então não é o melhor preço, mas também não é tão ruim assim, dá para encarar, é um notebook game de entrada, dá para jogar alguma coisa, o gráfico integrado de notebook não é a mesma coisa do que o de desktop, é um pouquinho inferior, mas dá para fazer alguma coisinha, principalmente com o 3700U, jogo leve, CS, dá para jogar, dá para fazer alguma coisinha assim, está aí para você, um valor interessante, tá bom? E a Kabum também trouxe para a gente, cara, ele, o Nintendo Switch, o Switchzão aí, está num preço legal, o site aqui de vez em quando ele buga, ele some as imagens, então está aí o Nintendo Switch, o 2249, um dos menores preços que a gente já viu nas últimas semanas. Essa outra promoção aqui, cara, muito interessante que a Kabum trouxe, é uma RTX 3070Ti da Zotac, mais uma fonte da Cosser, que é a RM750, que é uma fonte que tem 10 anos de garantia, uma fonte diferenciada, uma fonte trabalhada, e vem um gravador de DVD e CD que basicamente ninguém usa, né? Bom, 6.879, muitos não gostam muito dessa questão de kits, tá? Muitos não gostam muito dessa questão de kits, porém, no entanto, o preço dessa placa sozinha está o mesmo preço do kit, então você não está sendo lesado, tá? Então a Kabum está te dando as duas opções, compra a Zotac sozinha, só a placa de vídeo, ou você paga o mesmo preço e leva a fonte e o gravador, que eu acho vantagem, tá? E quem manda, cara, no mercado é a gente, basta você comprar ou não. Quando o preço realmente está justo e se trata de um kit, eu acho interessante, é apenas a minha opinião, tá bom? E a Zotac, cara? Muitos têm um pé atrás com a Zotac, porque no passado realmente a empresa teve problemas sérios, tá? A Zotac, recentemente eu conversei com a Zotac Brasil, é o Sr. Juliano, que é o responsável pela Zotac no nosso país, eles estão dando garantia em português, em São Paulo, em solo brasileiro. A garantia da Zotac no Brasil é de dois anos, então realmente tem uma garantia local, uma garantia de dois anos, e a Zotac realmente me confirmou todo o suporte à comunidade brasileira numa garantia de dois anos. Então pode ficar despreocupado, quem quiser comprar, você não vai ter dor de cabeça, a Zotac está investindo pesado no Brasil, já te traz uma garantia de dois anos em solo nacional, beleza? A gente tem aqui também na Terra, a RTX 2060 é mais barata do momento, aquele modelo da PNY de uma fã, escrito pediu para eu trazer e comentar, vale a pena? A gente já teve um pouquinho mais em conta, pode voltar? Pode, eu não posso te prometer que vai voltar a preço, até porque eu não sou dono de empresa, nem sou importador, não sei como é que está essa questão. Esses dias, eu acho que não volto por esses dias, mas é um achismo, eu não tenho essa certeza para confirmar para você não. Quem tiver com urgência de comprar o produto, o preço mais em conta é 2060, está na terabyte nesse momento, 2.999, essa placa é um pouco quente, então já estou afirmando, quem for comprar, ela é um pouco quente. Então para a pessoa que vai usar ali um uso casual, está até ok, para a pessoa que vai usar o dia inteiro, aí é complicado, aí é melhor você partir para um undervoltage ou então investir no modelo mais parrudo com relação à construção. A gente tem também as fontes da XPG em promoções na terabyte, que a gente lembra você, são boas promoções do modelo Pylon. Essa garantia de um ano é direto com a terabyte, depois a própria XPG Brasil vai te dar dois anos, uma garantia total de três anos. A gente tem três anos de garantia nessa linha Pylon, 650W por R$409,00 por se tratar de XPG como uma marca top, está um preço legal. E tem a versão de 750W que para mim é um custo-benefício melhor, porque você tem 100W a mais por R$60,00 a mais por R$469,00, realmente um valor bem interessante. Você tem aqui a 750W, só que porém da Core Reactor, que já é um produto mais diferenciado, já é um produto diferente, já é um produto full modular. E essa linha tem capacitouro 100% dos japoneses, tem 10 anos de garantia, uma fonte premium, uma fonte muito parruda, muito punk. Está saindo a 769, que é um bom preço para o perfil desse produto. Fechando esse vídeo, a gente tem a versão dela de 850W, que é a versão perfeita para qualquer placa de vídeo, principalmente para uma 3080Ti, para fazer overclock. É uma fonte sensacional, 10 anos de garantia, esse é um ano de garantia, que é o suporte da terabyte. A XPG no Brasil, na linha Core Reactor, vai te dar 10 anos de garantia, está R$819,00, uma fonte full modular e com a economia gold, certificação gold. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe a sua vida, se ligam no Geek, um abraço e até a próxima.